Música Oi, tudo bem? Eu vim convidar você para participar da amostra das histórias em vídeos do TV Brincar. Você pode filmar histórias em libras e enviar por e-mail para o TV Brincar. Você pode criar histórias de sua autoria ou histórias que você já conhece. E pode filmar. Pode filmar essas histórias pelo celular? Pode! Quais os assuntos das histórias? Super-heróis, contos de fadas, animais, transformes. Lembrando que o público-alvo são crianças e jovens de 4 a 16 anos. Você pode enviar essas histórias por e-mail em libras e não precisa se preocupar com legenda, com oralização, não precisa. O TV Brincar irá olhar essas histórias, analisar e então selecionar. O aviso oficial dos selecionados será enviado por e-mail. Só pode participar estudante? Não! É livre! Quem pode participar? Pessoas que sabem libras. Qualquer pessoa, qualquer idade. Menores de 18 anos precisam de uma autorização assinada pelo responsável. No futuro, essas histórias serão exibidas em uma amostra. Todas as histórias selecionadas serão apresentadas para todas as pessoas. Em um mês muito especial. Qual mês? Setembro azul. Qual dia? 17 de setembro. Um domingo. O horário é às 15 horas. E o lugar? Museu Santander Cultural. Qual a rua? É esta aqui. Tem que pagar? Não! Não tem que pagar nada. É de graça. Vem! Vem participar! Tem intérpretes para surdos e também intérpretes para os ouvintes. Se tiver dúvidas, mande um e-mail para este endereço. Ou também, pelo WhatsApp, neste número aqui debaixo. Depois, o TV Brincar vai te responder. Vem! Vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!